Você é por acaso daquelas pessoas que diz sim pra tudo? É pau pra toda obra, está sempre disposto Diz sim até quando? Quer dizer não? Então fica aqui nesse vídeo porque esse vídeo é pra você Tá, e vem cá, você já me segue lá no Instagram? Não? Então vai lá, me segue no Instagram Vi uma de velhos, gente, é super fácil de me achar O link eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também E não perca tempo, vai pra lá pra gente criar uma amizade assim Mas sim, mas sim, sim Eu estou lá diariamente, então ó, espero vocês por lá, tá? Ah, e já aproveita, ó, que tá assistindo o vídeo Já clica aqui no gostei pra mim Porque é muito importante para este canal que você clica no gostei O que foi? Pá, tô esperando tu clicar no gostei? Clicou? Muito obrigada Tá bom, então agora vamos ao vídeo Eu até comentei com vocês naquele vídeo 5 dicas para mudar a sua vida Que eu vou deixar ela linkada aqui no card pra vocês E uma das 5 dicas era Aprenda a dizer não E eu falei que eu iria fazer um vídeo separado só falando sobre isso Gente, saiba que dizer não, receber um não Não é o fim do mundo pra ninguém, tá? É verdade Aqui tem vários temas que a gente pode falar a respeito do não Os vários nãos que eu levei na minha vida Eu já levei muitos nãos E esses nãos fizeram muitos favores, tá? Porque foi esses nãos que me fizeram me mexer pra melhorar em algo Foram esses nãos que me fizeram me mandar pra Itália Foram esses nãos que fizeram repensar muitas coisas na minha vida Então não fique triste se você recebeu não Mas esse vídeo de hoje é pra quem não consegue dizer não quando deveria Mas agora vamos lá Por que que muita gente, muita gente Eu me incluo aí porque eu era uma daquelas pessoas que não conseguia dizer não pra ninguém Até que uma coisa eu aprendi que eu acho bem interessante Até eu falar agora no início do vídeo O que é um sim para o outro É um não para os seus sonhos É um não para os seus projetos É um não pra você E uma das coisas que faz a gente não dizer não É o medo da rejeição Medo Porque o ser humano na verdade ele não é feito pra ser rejeitado, né? Então a gente quer agradar a todo mundo A gente quer superar as expectativas do outro Fazer o outro feliz Como se a felicidade do outro estivesse nas nossas mãos Hello? Não Se você é uma daquelas pessoas que gosta de agradar a todos E você se depara com uma pessoa folgada Você tá ferrado Que essa pessoa vai te sugar o máximo que ela puder de você Putz, gente, estou lascado Até quando você não serve mais E depois você vai levar um Pera, bunda Olha que bonito E esses sugadores muitas vezes Eles pedem coisas pra você Não porque você tem tempo Mas porque você está resolvendo o problema deles É, realmente O problema que tem a ver com eles e não com você De repente você que tá assistindo esse vídeo Tá pensando Nossa, eu tenho uma pessoa assim Que faz isso e que faz aquilo Que eu não consigo dizer não pra essa pessoa Sabe por que essa pessoa está fazendo isso com você? Porque você está permitindo que essa pessoa faça Porque ninguém faz conosco aquilo que nós não permitimos Ponto E também é assim As pessoas que não conseguem dizer não Pra muitas pessoas que vejam isso Elas são Não vou dizer que são consideradas fracas Mas são pessoas que não se posicionam Mas que precisam aprender Porque se você não se posicionar Se você não se respeitar Quem vai? Seu vizinho? Não Outra coisa que nos faz dizer sim sempre De repente pode ter sido alguma crença Que foi colocada aí quando você era pequeno Que falar não pros outros é falta de educação Muitas vezes quando a gente diz sim Nem sempre a gente tá ajudando Nem todos os sims a gente tá fazendo bem Mas só que colocaram aí na sua cabeça Que a gente é mal educado Que a gente pode ser mal visto pelas pessoas Que as pessoas vão nos julgar se nós dissermos não Dane-se as pessoas Também é assim gente Não estou falando aqui Pra você ser egoísta Não ter empatia pelas pessoas Não é isso Não me interpretem mal Por favor Assistam o vídeo do início ao fim Pra vocês poderem entender Mas sim Quando você precisa dizer não E você não consegue Teve uma vez que eu fiz algo Por mais de 10 anos Que não era pra mim ter feito Porque não era responsabilidade minha Mas eu fiz pra ajudar E a minha terapeuta uma vez Ela falou pra mim Você vai parar Eu falei Não, mas eu não posso parar Porque senão as coisas não vão andar Eu não vai Não vou conseguir E ela olhou pra mim e falou Você acha que você consegue controlar tudo? As pessoas, Vima Precisam passar por dificuldades Por processos na vida Assim como tu passou Deus cuidou de ti Deu tudo certo Hoje em dia parece que ninguém mais quer passar por dificuldades Não quero mudar o contexto desse vídeo Mas as pessoas parecem que tem medo de passar por dificuldades Querem fazer tudo pros filhos, por exemplo Que não querem ver os filhos passarem por dificuldade Eu vejo ainda hoje em dia Pessoas de 30, 40 anos Filhos que precisam dos pais E os pais não conseguem dizer não Isso não é justo com o seu filho Porque o seu filho tem que amadurecer E pra amadurecer Muitas vezes a gente tem que passar por certas dificuldades Faz parte da vida Quando eu entendi Que eu falei com a minha terapeuta sobre essa situação Que eu vi que aquele problema não era meu Foi onde eu consegui Tipo, foi como tirar uma carga das minhas costas Porque todos nós temos problemas Então que tal se aquela pessoa Se você deixar aquela pessoa Aquele teu familiar Resolver o próprio problema Ao invés de você ficar se metendo Porque você não sabe dizer não pra gente ajudá-lo Tem coisas que não cabem a nós Cada um dá conta do seu problema Você não dá conta do seu Por que você acha que a outra pessoa não vai dar conta do dela Para de ficar dizendo sim Só por querer agradar as outras pessoas Mesmo tentando agradar todas Muitas pessoas não vão gostar de mim E... That's ok Tá tudo bem Não vou morrer Se você não gostar de mim Se você não gostar de mim Mas você tem a sua escolha De gostar de não gostar de mim Mas não está nas minhas mãos Fazer o outro feliz Como não está nas suas mãos Dizer sim pra todo mundo Porque você quer fazer o outro feliz Ou porque você tem medo de outro te rejeitar Na verdade A pessoa que recebeu o não Quando ela pede algo pra você Que ela não te dá a escolha De dizer sim ou não Ela também não está te respeitando Porque ela só quer sim Na verdade ela está te usando Sabe o que eu quero que você faça agora? Olhe pra você Olhe pra sua vida Olhe pros seus sonhos Olhe pros seus projetos Olhe pros seus trabalhos Olhe pra sua família Tudo que está ao seu redor Olhe, visualize comigo E veja se é justo com você Dizer sim pra todo mundo E tantos não pra você mesmo Será que não está na hora de parar De colocar a consciência pra funcionar E tentar entender E dizer um pouquinho de sim pra você Nessa lista de pessoas que você está tentando agradar Você está tentando se agradar Onde é que estão os seus sonhos? Onde é que estão os seus desejos? Onde? Fala pra mim Pensa em algumas situações na vida de vocês Na qual vocês têm que aprender a dizer não E se alguém pedir alguma coisa pra vocês Avaliem antes de dizer o sim Isso vai tirar eu do meu foco? Isso vai tirar eu do meu projeto? Eu vou dizer o não pra mim? Qual a importância desse sim? Depois que você avaliar Você responde Ai, mas dizer não Como é que eu vou dizer não? Eu não quero ser mal educada Hoje em dia Graças a Deus Eu consigo Eu não me acho mal educada Se eu disser Não, eu não tenho tempo Não, não dá E se eu não tenho tempo Eu não arranjo tempo pra fazer Compreende? Hoje em dia Se dá pra me fazer Eu digo sim Então assim Não tá morrendo? Não tá doente? Então vamos esperar Mas se você não quiser dizer não Faça como a Nath Ela falou uma frase Mas eu vou dizer outra Se eu te mandar uma mensagem Pelo WhatsApp E você me responde Ai você diz Você ficaria triste se eu disser não? Gente, seja o que for Que a outra pessoa Esteja pedindo pra você Avalie antes Uma frase, gente Que eu achei bem legal Que eu ouvi a Nath Do canal Me Poupe falando É o seguinte Um sim Sem certeza É um não Com certeza E diga sim Pra você hoje Antes que seja tarde demais Vai por mim Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Compartilhe com aquela sua amiga Que cresceu amiga Essa parente que não consegue dizer não Nunca Que tá sempre disposto pra tudo Que tá se querendo agradar todo mundo Porque tem medo Vai lá Compartilha Pelo amor de Deus Esse vídeo com essa pessoa Pra ela aprender a dizer não E se você ainda não me segue no Instagram Não perca mais tempo Clica aqui no link Na descrição do vídeo E vai lá pra gente se comunicar Diariamente Tá bom? E pra você que não é inscrito no canal Tá esperando o que? Tem um botãozinho vermelhinho aqui embaixo Inscreva-se Ah! E não esquece de passar lá no blog Vivimandeveres.com.br Que tem muita coisa E o meu canal de música Que tá linkado aqui nesse canal Tá bom? E se você gostar do canal de música Também se inscreva lá Tá ok? E já me dá sugestões de música Por favor Porque eu tô precisando Muito obrigada por ter passado por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!